Fala, motociclista! Muito bem-vindo a mais um vídeo, provavelmente um vídeo bem curtinho. Estamos aqui na estrada, rodando, fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer, botar nossas máquinas para rodar. A gente estava ali agora, estamos voltando lá do restaurante Duque, lá em Valença, e aí no caminho aqui a gente resolveu pegar um caminho diferente, e vamos seguir um caminho diferente. Paramos ali para pegar uma informação, num posto de gasolina ali, olha lá aquelas duas motos lá na frente, um é o Josué, acho que é a Andréia, e eu não lembro o nome do outro casal ali. Galera, gente boa, irmãos de estrada aí que a gente esbarra, isso aqui é a parada mais legal do motociclismo. Os caras não só deram a dica para a gente, como eles moram aqui perto, são de volta redonda, a gente ia passar por lá, mas perguntou aqui e tal, vamos fazer o seguinte, espera aí que eu deixo vocês lá na boca do gol. E aí, vou levantar aqui que eu estou vendo pipa, e aí ele botou, se ofereceu para levar a gente, botar no caminho, explicou, explicou, espera aí, vamos levar até lá, isso que é a parada mais legal do motociclismo, cara. Tem muita gente que reclama aí, que fica, ah, porque eu faço sinal, o bike ele não responde. Ah, meu amigo, para de ser chorando. Vai rodar, vai ter experiências, conversa com as pessoas, para, bate papo, troca ideia, troca adesivo, né? E o comprimento do bike é só uma pequena parte do que é isso, do que representa o motociclismo, gente. E não tem igual. Olha que beleza, a gente saiu de casa, estava com... Na verdade, a gente saiu lá do restaurante Duque, estava com uma... estava com uma cara de que ia cair um pé d'água. Eu falei, gente, vamos embora logo, antes que chove, mas olha o céu, olha que maravilha. E aí, a gente está pegando essas estradinhas, está numa delícia. Eu confesso, meus amigos, que eu estou ficando... Não tenho tido mais muito saco para gravar, não. Quando eu pego assim, vejo alguma coisa, eu resolvo gravar e falo alguma parada, mas eu confesso que não tenho tido muito saco para gravar. Estou preferindo muito mais curtir o momento, sabe? Curtir, sentir o cheiro da estrada. Eu adoro esse tipo de estrada, assim, que, sabe, você fica cercado de mato. E eu tenho começado a gravar muito mais por registro para mim, né? Para deixar guardado aí para a história, para eu quando ficar mais velho, ver meus rolês, minhas viagens, e acabo compartilhando com vocês, mas moto-vlog já é uma coisa que não me motiva mais. Então, eu prefiro muito mais fazer aqueles vídeos aí, botando a estrada. Enfim. E... Vamos rodar aqui com o pessoal. Estou com... Infelizmente, está faltando um do máquina estrada. Estamos aqui com... Barreto Leandro, Maria, aqui atrás está o de Cobra e o Cris. E rodando com os irmãos da estrada aí. E vamos curtir. O negócio é... É esse, é sair de casa. Olha, eu adoro isso aqui. Esse visu aqui. O negócio é rodar, gente. É viver. Estar em cima da mato, fazer esse tipo de coisa me faz... É eu me sentir vivo. É um prazer absurdo. E é isso, galera. Eu queria só rapidinho fazer esse vídeo. Foi um vídeo bem rápido mesmo. É só pra... Em vídeo aqui, agradecer a galera que... Os irmãos estão dando essa moral pra gente. Levar a gente até o... A boca do gol. E dar essa dica pra vocês. Rodem. Rodem. Não vejam a vida passar. Não fique só olhando... O canal do YouTube do pessoal rodando. Pega. Vai pegar a estrada. Não fica vendo... A vida passar. Beleza? E é nesse clima... Nesse ritmo aí... Que eu vou dizer pra vocês uma coisa. Aqui em cima... E na descrição de todos os vídeos... Novos, né? Mas desde depois que saiu aquela... Aquele vídeo lá que eu fiz sobre duas rodas. Né? Todos os vídeos depois daquele tem... Na descrição. E eu vou colocar aqui em cima agora. Aqui ó. Aqui no card. Esse vídeo. E assista. Se você chegou por acaso de paraquedas. Ou se você já tá aqui no canal e não sabe que vídeo que eu tô falando. Assista o vídeo. Que você vai entender muito bem o que que eu quero dizer com isso aqui. Pra quem não sabe, foi um vídeo... Um texto que eu escrevi falando sobre duas rodas. Eu narrei. Texto de autoria minha. Eu fiz a edição. E aquilo ali foi uma coisa que eu fiz... É... Pra quem não sabe, eu escrevo também. Enfim. Tem vídeo depois falando sobre isso. Dá uma olhada no canal. É... E eu... Esse vídeo representa... Isso aqui. Isso tudo que eu vim falar com vocês. Essa dica que eu vim dar. Então nesse clima maravilhoso. Que eu vou ficando por aqui. Taburacã. Um beijo grande no coração, meus amigos. Hoje eu não peço que você vá se inscrever. Eu peço que você vá rodar. Vai rodar. Vai ser feliz. Vai sentir o vento na cara. Só quem ama motociclismo sabe o que que é isso. Sabe como é gostoso. Tá numa estrada assim. Duas rodas. Muito... Muita curva. Cheiro de mato. É isso, gente. Sem mais. Beijo no coração. Fiquei com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!